Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo que hoje estamos aqui trazendo finalmente a atualização das runas e talentos da nossa pré-season 2017 Ok? Bom, por que eu estou fazendo um vídeo de runas e talentos? Os vídeos mais acessados do canal é um de runas e talentos que eu tenho da Season 5, velho E a galera sempre me pedindo, ô TK, faz a atualizada, atualiza isso daí, tal, tal E eu estava sem tempo e não fiz Então, vamos falar sobre aí a pré-temporada Provavelmente vai ter mudanças aqui em alguns talentos, provavelmente, com certeza Eles vão fazer alterações para Season 7, para a temporada do ano que vem Mas vamos lá Uma primeira coisa que eu queria falar sobre talentos Talento, gente, é uma coisa assim, muito, muito, extremamente individual Você usa de um jeito, eu uso de outro O que é importante? Você saber aquilo que te ajuda no jogo Da forma que você joga Tem muita gente que faz assim Já viu aqueles jumentinhos andando na rua? Então, você pode ver que eles têm um tapa-olho aqui do lado Que é para eles não olharem para o lado, que é para ir reto Então, tem uns caras que colocam isso aqui E se você não fizer aquilo que o pró, o player, que ele é fanzaço, faz Está errado Mano A merda, para quem pensa assim, tá? Ou melhor, continue lá no Madeira 5 seu, já que você pensa assim Você tem que entender que é individual Totalmente individual, runas e talentos Uma coisa fica melhor para um, outra coisa fica melhor para outro Do estilo que a pessoa joga Tá ok? Vamos aqui na aba de ferocidade Que não teve tanta alteração aqui Fúria Dossidade de ataque que você vai ganhar Ou feitiçaria que você vai ganhar Poder de habilidade, certo? Aqui temos sangue fresco Primeiro ataque básico contra um campeão Causa um adicional de dano de 10, mais um por nível Bacana Banquete que restaura 20 de vidas Tranquilo, normal, igual Expor fraqueza, causa dano Compreensos inimigos Fazem ok, recebam 3% de dano adicional dos seus aliados Ok, tá igual ano passado Vampirismo Vampirismo mágico, roubo de vida Continua igual ano passado Talento natural Se aumenta o dano de ataque e poder de habilidade Igual também Nada diferente Aqui Caçando recompensas Causa 1,5% de dano adicional Para cada campeão único que você bateu Também igual da Season 6 Espada de 2 gumes Causa 5% de dano adicional Recebe 2,5 de volta É igual, mas eles aumentaram a porcentagem Acho que era 1,5 e 3 Não lembro direito Porque eu nunca usei muito espada de 2 gumes E aqui agora dá 5,2,5 Essas de batalha Recebe até 5% de dano aumentado Para 5 segundos Quando em combate com campeões inimigos Eu gostei bastante disso aqui Aqui penetração de armadura Penetração mágica Sede de sangue no Messa Guerra Acho que tá igual Não sei se teve alguma alteração nos valores Mas pra mim pareceu bem igual Fervor de batalha Não sei porque os ADCs estão usando bastante Agora sede de sangue Eles mudaram Saíram do fervor de batalha A não ser o EZ Acho que é o único que tá usando ainda E aqui O famoso toque igno Também tá igualzinho do ano passado Aqui na aba de astúcia Velocidade de movimento Falou de combate Igual Selvageria Tá igual também Dando aí Mais 5 de dano A tropas e monstros Ok Aqui você aumenta 5% os efeitos da Django Igual Bolachinha Biscoito Bolacha Bolacha Os paulistas Biscoito Os Rio de Janeiro Aí Ok Igualzinho Assassino Causa 10% de dano adicional A campeões Quando nenhum campeão aliado Estiver próximo Igual Aqui A impiedade também Igual 5% de dano adicional Adicional E a meditação Que regenera A mana A cada 5 segundos Também Tá igualzinho Do ano passado Aqui que muda Dom Nossa Olha o nome Dom do pai do verde Nossa Entrar no arbusto Faz com que Seu próximo ataque Ou habilidade Causa o dano Mágico adicional De 3% da vida Do alvo Não preciso nem falar Pro Renga Como que tá Reddito Isso aqui Pro Kha'Zix também Gatuno Que é o famoso Talento de suporte Correto Igual E aqui Quando o abate Você mata alguém Restaura 5% da vida E dá a mana perdida Igualzinho Penetração mágica Agora não É mais Penetração de armadura Agora é letalidade Bem lembrado Letalidade Penetração mágica Uma coisa que mudou Foi o nome Não sei porque Que a Riot gosta De mudar o nome Cara Eu sinceramente Não consigo entender isso Eles pegam a mesma coisa E botam outro nome Igual a espada gpc Era bf Agora a espada gpc Grande pra caralho Não sei Eu não sei qual que é a ideia Mas enfim Aqui aumenta O limite de tempo De recarga Igualzinho Ímpedo do incursor Também tá igualzinho Do ano passado Trovão Conhecidíssimo E aqui o talento Dos suportes magos Dos suportes que dão proteção E tudo mais Mudou pouca coisa Aqui nessa aba Ok Agora vem uma aba Que eu gostei demais Cara Que eu acho que vai fazer Os meus queridos suportes Tanks voltarem Pro meta Aqui Geração de vida Igual Armadura e resistência Mágica adicional Igual 15 velocidade de movimento Em arbusto E no rio Igual Pele rígida Que aumenta Diminui o dano De ataque Que você recebe Tá igual ainda Aqui começa Mestre de cerco Recebe 8 de armadura E resistência mágica Quando próximo De uma torre aliada Ou seja Você joga Por exemplo Ballistar Que tá sempre sendo No começo do jogo É muito pressionado Você fica muito tempo Abaixo da torre ali E tal E tal Meu Perfeito Perfeito Aqui tá igual Armadura rúnica Aumenta suas curas Regenação de vida E tal Tá igualzinho Do ano passado Mais vida Cicatriz do veterano Também tá igual Perficácia Reduz o tempo de recarga Do feitiço de invocador Igual ainda Regenação de vida Aumentada E tal E tal Ainda tá igualzinho E o destemido Recebe 10% Mais 2 de armadura E resistência mágica Cadê Adicional Por nível Quando recebe dano De um campeão inimigo Por 2 segundos Ou seja Você pula pra cima do cara E ganha Quando você é atacado Perdão Mas meu Você vai atacar o cara Você vai ser atacado É óbvio Os tanques vão fazer a festa Rapidez Tenacidade Resistir lentidão Tá igual Guardião lendário Aumentada armadura E resistência mágica Também tá igual Aperto dos mortos-vivos Tá igual Acho que só alteraram o valor Que agora é 3% da vida Mudaram pouca coisa Isso daí E aqui Coragem do Colosso Recebe um escudo Um escudo Ou seja Você coloca esse aqui Mais esse aqui Não preciso nem falar O que vira um Nautilus Recebe um escudo Por 10 Mais 10 por nível Mais 7 Três da sua vida Máxima Pra cada campeão Inimigo próximo Por 4 segundos Após atingir Um campeão inimigo Com outro De grupo Ai meu Nautilus É Me dá até um Né Cara Ficou lindo isso aqui Ficou chique Ficou muito chique E aqui Enlace de pedra 4% de dano reduzido 6% do dano proveniente Do campeão inimigo Recebido Por você Vai pro seu Por você Vai pro suporte No caso Geralmente suporte Como isso daqui Tá igualzinho Ano passado Eles só deixaram Acho que os tanques Mais fortes Essa questão De tomar pressão De lane Esse aqui Eu achei fantástico Essa coragem do Colosso Achei muito bacana Bom Essa aqui é minha página De runa P Ok Eu uso pra Praticamente Todos os magos Meu Da mid lane Com algumas alterações Por exemplo Vai jogar de catarin Você não vai usar Reserva secreta Você vai colocar Assassino Certo Gente Eu mudei a câmera de lugar Eu tô toda hora Tentando olhar pra cá Mas vocês estão aqui Ok Preciso acostumar Preciso na verdade Achar um lugar melhor Pra colocar essa câmera Enfim Você não vai Regenerar mano Então As vezes Entrar no arbusto De bacana Pra Catarina Acho que não Eu usaria Esse aqui Um jogo perigoso mesmo Você vai resetar Vai recuperar a vida E blá 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 Trovãozinho De lane Eu gosto desse Desse banquete Dá um sustenzinho Ali Você mata um minion Dá uma ressourazinha De vida Catarina já sofre Pra caramba E aqui eu tô usando Esse êxtase de batalha Ah Agora eu vou jogar Difícil Cara Bolacha Biscoito Como você quiser chamar Esse negócio Tá Que nome que tá aqui É Tá Não tem mais nome Mas eu chamava Acho que bolacha Ou biscoito Biscoito Se não me engano Se não me engano Eu chamava biscoito Essa bodega Você vai alterar pra cá Cada jogo Cada campeão Que você usa Usa um tipo De página diferente Então não pegue Não coloque Aquele cabreço De burro E fique seguindo Uma coisa só Você vai ter que usar E testar Pra ver o que você gosta Ok Já tive várias vezes Conversando com amigos Meus e tal E um prefere uma coisa O outro prefere Por exemplo Nautil Suporte Eu gosto de O pau W Escudo Eu gosto É o meu jeito de jogar Já o amigo meu Que joga de Nautil Suporte Também Ele gosta de usar O pau E Pra dar mais dano Então Meu É a forma como Cada um joga Vamos lá Aqui ADC Não Não vou salvar Tem muita gente Agora Não usa ADC Que estão usando Como eu falei Se eles disseram No universo da guerra Agora o pessoal Não está mais usando Aqui Pelo menos Eu vi gente Pessoas não usando Mais aqui Estão usando Isso aqui Isso aqui Ou isso aqui Depende do que Eles forem Né É Esse Opa Opa Não entrou Opa Esse aqui Porque vai combar Com 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 Sede de sangue Ok E Esse aqui Que é pra reduzir A intermédia de carga De feitiço Flash Eu vi várias pessoas Usando Esse tipo de build Eu não usei ainda Build pra ADC Porque Não estou jogando Quase de ADC Tá Mas eu vi bastante gente Usando Essa build Ah Mas tem que ser Essa build Não Você faz a build O dia se quiser Esse que é o tchan da coisa Hoje está muito mais Questão Pessoal Não Eu prefiro Regeneração de vida Aqui Que eu vou precisar Com a vida abaixo Para recuperar Bastante vida E tal Ok Cara Falou Fechou Eu também Se eu estiver Como campeão Com escape Eu não vou usar Essa aqui Eu vou usar Essa daqui Ou Que que isso aqui Faz mesmo Ou pode ser O destemido Também Diferente Quieta a porta Oh Então Vai do seu gosto Ah não TK Mas eu prefiro Aqui a espada De dois gumes Ok cara Não tem certo e errado Tem aquilo que você gosta Aquilo que dá certo Para você E tem aquilo Que dá certo Para o outro E acho muito bacana Respeitar Aquilo que cada um Usa Ok Vou só mostrar aqui A minha de jungle Fighter jungle Não Não quero salvar Eu tenho usado Eu tenho usado Isso aqui Para É Não é Para o hangar Tem biscoito Aqui Velho Eu tenho usado Essa build Por Cadê Esse aqui Caramba Esse aqui Não era Do hangar Nem lembro Que jungle Eu estava usando Aqui Mas tudo bem Vamos lá Geralmente Eu uso Esse daqui Que é para aumentar A duração Do campo Da jungle Esse aqui É o que eu tenho Usado para hangar É esse É Você entra no arbusto Ok É esse mesmo Trovão Trovãozinho Então Vocês podem ver Mas TK Fulano usa isso Fulano usa aquilo Cara Você vai usar O que você gostar Cara É a sua preferência pessoal Parem de ficar Querendo imitar os outros Ah mas eu usei A página de um cara Deu certo Pô legal Bacana Não estou falando Para vocês não copiar Não estou falando Para vocês não usarem Estou falando Para vocês não ficarem cegos Não fiquem cegos Eu não gosto de gente cega Abre os olhos Enxergue Pô Do jeito que eu jogo Não Eu sou um cara Mais agressivo Não Eu sou mais passivo Cara Você tem que colocar Do jeito que você Gosta de jogar Tá ok Das runas Eu Não tenho muito O que falar das runas A única coisa Que eu vi Que alterou Nas runas Sinceramente Foi Cadê Deixa eu botar D aqui Foi aquela Questão da letalidade Que mudou o nome Dependendo de armadura Para letalidade Eu não vi Nenhuma outra diferença Eu lembro Que eu li sobre isso E tal Mas É só o nome Que eu saiba É só o nome Tá Então O resto Tá tudo igual É Mesma Aquela mesma coisa Na questão Dos talentos Cara É muito pessoal Essa aqui Deixa eu botar a minha De ADC Eu uso Eu uso Isso daqui Para ADC Ok Gosto bastante Armadura Chance de acerto crítico Que acho que vai sumir Isso aí Chance de acerto crítico Nas runas Que não vai ter mais Ainda tá aí Mas parece que vai sair Tanto de ataque Resistência mágica E velocidade de ataque Eu gosto dessa minha página E eu uso praticamente Quase todos os meus ADs Eu uso essa página É uma página padrão Que eu tenho para AD Praticamente Com algumas diferenças Para um campeão ou outro Por exemplo Riven Entendeu? Você não precisa De usar de ataque Você não precisa de cuidado Com um campeão ou outro Mas em geral Eu uso essa página Então eu acho Que não houve Nenhuma mudança Nas runas Ainda deve ter Tá? Acho que para Season 7 Deve ter Ok? Espero que tenham gostado A gente se vê na próxima Espero que possa ter clarecido Se ficou com dúvida Em alguma coisa Deixa aí no comentário Eu vou responder Assim que eu conseguir Com certeza Eu sempre gosto De responder os comentários Da galera Então Se ficou com dúvida Em alguma coisa Deixa aí no comentário Se gostou Deixa o joinha Se não é inscrito Se inscreve E Verdade Vídeo toda segunda Sexta Stream na terça E posto um highlight Na quarta ou na quinta É Entenderam? Vídeo segunda e sexta Stream na terça Dez e meia da noite Estou tentando manter Essa programação A partir da próxima semana Maravilha? A gente se vê na próxima Então Fui!